Primeiro dia sem você Que solidão, que oração O sol me diz que amanheceu E eu nem dormi, como sofri Não tenho mais o beijo seu Se acabou, sei que cansou Mas não queria te perder Meu coração dói de emoção Tua lembrança é meu sofrer Quero te ver, o que fazer Se a saudade é tanta assim E você sente o que Talvez nem lembre mais de mim Querida, por favor, me liga E o sol da minha vida me faz respirar Me deixa ao menos um segundo Te mostrar meu mundo E te fazer me amar Mas não queria te perder Tua lembrança é meu sofrer Quero te ver, o que fazer Se a saudade é meu sofrer E você sente o que E você sente o que Talvez nem lembre mais de mim Querida, por favor, me liga E o sol da minha vida E o sol da minha vida me faz respirar Me deixa ao menos um segundo Te mostrar meu mundo E te fazer me amar Amém